Na branca espuma do mar Que deixei meu coração se dar Só resta a intenção De se deixar, deixar Vou te levar Numa onda de paixão Não vou parar Nunca pra pensar Sonho com o vento Que não sopra mais Não mais Não mais Gotas de um momento Que não conta mais E a chuva na montanha E o rio que vai pro mar Na branca espuma do mar Que deixei meu coração se dar Só resta a intenção De se deixar, deixar Vou te buscar De uma sombra de pura paixão Não vou parar Nunca de te amar Sä rio da montanha Ser rio da montanha Se rio da montanha Aqui vai, prima! Vamos! 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 Tá OK... Vamos! 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 Tchau, tchau. E o que vai proar? E o que vai proar? E o que vai proar? E o que vai proar?